Olá, meu nome é André, bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Falarei hoje apenas brevemente sobre a super lua que teremos agora dia 14 deste mês, do mês de novembro. Começa-se aquelas especulações, o que será que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Um fato curioso, que realmente eu tenho que reconhecer, é que a última super lua igual a esta, segundo saiu até na notícia do G1, aconteceu há quase 70 anos atrás, curiosamente em 1948, ano em que Israel voltou a ser uma nação. Lembra? Em 1948. Seria isso uma coincidência? Sim, pode ser uma coincidência. Para isto existe a palavra coincidência. Mas, como vocês também estão sabendo, há muita especulação sobre a probabilidade de acontecer uma terceira guerra mundial, segundo até um militar aposentado, vi um vídeo dele muito bem explicado por ele, se Hillary Clinton vier a vencer as eleições agora dia 8, na próxima terça-feira, hoje é domingo, é segunda e terça-feira. Quer dizer, seria uma coincidência? Pode ser que seja isso tudo. Uma coisa eu sei, como já falei, que eu sou evangélico e tinha um site escatológico há 14 anos na internet que retirei no meados desse ano, se sobrevivermos a este final de ano, aquilo que eu tenho dito aqui nos vídeos, em alguns vídeos lá atrás, que muitos disseram amém, é sobre o que André? 2017 poderá ser um ano de bênçãos. Lá vem o gato xereta. Lá vem o gato xereta. Né? Né? Vem cá, vem cá, dá. Oi pessoal, eu também quero aparecer aqui. Eu também quero aparecer, eu sou muito xereta. Então, meus irmãos, quero aqui deixar apenas esse vídeo, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Uma coisa eu sei, o que eu tenho buscado através do vídeo que eu falei sobre Michel Temer, né, amaldiçoou o Brasil, é que nós, evangélicos, estejamos unidos em oração, intercedendo pela nossa nação. Muitos irmãos e pessoas não evangélicas entraram, ah, mas o Michel Temer é isso e aquilo outro, ele é o anticristo, ele é da Iluminati, ele é isso. Gente, uma pessoa pede oração, a gente ora. E ele pediu oração em público, para os evangélicos. E já é o nosso dever, mediante a palavra de Deus, na verdade, orar, orar pela nossa nação. Estamos num momento político muito grave, muito sério na nossa nação. Bom, ah, André, o fim do mundo está chegando, tem que acontecer mesmo, mas quem garante que tem que ser agora? Já falei e continuarei dizendo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. João disse, o tempo está próximo. Isso ele disse há dois, mais de dois mil anos atrás. E até agora não aconteceu. Ah, você está parecendo aquelas pessoas que Pedro disse, que dirão nos últimos dias. Ah, desde que nossos pais dormiram, tudo permanece do mesmo jeito. Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Vamos supor apenas que isso leve cinquenta anos. É pouco, mas eu já não estarei mais aqui. Estou com cinquenta e quatro anos. Será que eu vou viver mais cinquenta anos? Hum, coitado de mim. Se eu já estou gemendo agora, um cinquenta e quatro, imagina que há mais cinquenta anos. Não acredito nisso não. Então, meus amados irmãos, bom, vamos instaurando. Todos conhecem aquele médium americano, norte-americano, muito famoso, Edgar Cayce. Ele disse que o quadragésimo quarto, se eu não me engano, o presidente americano seria negro. E ele disse isso em 1946, se eu não me engano. Aí. Bom, ele é negro, Barack Obama, não é mais? E que ele puxaria o gatilho nuclear. Bom, ele vai permanecer aí. Vai ter que entregar o cargo, seja para Hillary Clinton ou para o Trump, né? Em dia vinte de janeiro. Eu achei até muito tarde, vinte de janeiro. Não sei que logo no início do ano, mas não. Vinte de janeiro. Então, até lá ele pode cometer alguma insanidade. Realmente puxar o gatilho. Vamos orar que não. Correto? Um dia a palavra de Deus vai se cumprir. Não tenho dúvida disso. Todos os detalhes, tá? Os bons e, neste caso, os maus. Deus abençoe a todos. Dia 14 agora, né? A super lua. Vamos estar orando a Deus para que nada disso aconteça. Depois eu vou falar para vocês sobre a Fundação Cacique Cobra Coral, tá? Que muita gente não conhece aqui no Rio de Janeiro. Que, pelo menos esse ano, até eles mesmos têm admitido. Que levar o dinheiro da prefeitura, igual Eduardo Paes pagava a eles para atuar no dia do Réveillon, no final do ano. Eles não vão ter, porque é a Crivella que vai estar à frente já. Réveillon, não é mais com o Paes. Gente, fico por aqui. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tchau, tchau.